Olha o Atlético, Jorginho fez o drible, foi derrubado o pênalti! Pênalti para o Atlético, o torcedor atleticano se assanha aqui no Olímpico. Gilcinho ganhou a titularidade e pega a responsabilidade de cobrar o pênalti. Sidão já defendeu o pênalti na temporada, foi ali, falou baixinho ao pé do ouvido do Gilcinho. E tá concentrado em cima da linha, Eduardo Tomás autoriza, Gilcinho tá na meia lua, vai pra bola, atenção! Gilcinho pra ela, correu, bateu, deslocado, o goleiro! E balançou! E balançou! Gol! Atlético, o Atlético, o Atlético é do Atlético, é do Dracão! Novo Mundo Deixou o fio! Nome do gol, nome da emoção, camisão, a ser a delina marca de 12 minutos, bola pra um lado, o goleiro pra um outro. E assim o Atlético, aca da esquerda pro meio, toca no Mike, olha o gol do Atlético, pedalada dentro da área. Quase que perde a bola, cai, se levanta, fica com ela, Mike, agora pra trás do Matheus, cabe o chute, ele é a quisca, batida no cantinho! E balançou! Gol! 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 É do Atlético, Atlético Show, é do Atlético, é do Dragão! Marcos! Nome do gol, nome da emoção! Camas a sete, atende na marca de 45 minutos. Na jogada em cena pelo Jorginho, que por sinal foi linda, 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 demais! Essa jogada no Jorginho, passou pelo Mike e terminou no chute no canto do Matheus, que amplia a vantagem rubro-negra. Atlético, dois... Atlético Matheus tá com ela, atenção, pode matar agora, lançamento para Reginaldo na direita, na cara do gol, Reginaldo tocou para o meu dar, atenção, Matheus, bateu! E balançou! Gol! Atlético, Atlético, Atlético Show, é do Atlético, é do Dragão! Atlético Guria, é do Atlético! Total! San XØ listening! Atleta que fulminante do Atlético! Pra matar, pra matar e matou, Atlético! Nome do gol, nome da emoção, camisa 17, é dele na marca dos 46 minutos Vai espirar, goleada dessa, vai pra mão do Atlético